Quanto mais eu penso em te deixar Quando a noite é de regresso você brigar Por qualquer motivo Eu confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Alô, boteco! Na palminha da mão! Tchau! Tchau! Amém, amém, amém E aí, gente! Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Eu quero ouvir, boteco! Hoje eu lhe amo Oh, sucesso! Eu já não consigo esquecer as tolizes Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Eu tenho a impressão do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando Eu quero ouvir, boteco! O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! Eu quero ouvir, boteco! Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Seu que vai? E seja alegria Eu quero ouvir, boteco! Hoje eu lhe amo Eu quero ouvir, boteco! E quem gostou da 21? Mais uma pra recordar o coração de Boteco! Quem sabe canta comigo! Quero ouvir, boteco! Eita, coração, vai chorar! Ontem te encontrei Você estava tão bonito Que demais Parecia até que nada aconteceu De jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E eu quero ver essa cara Que ainda vai tomar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Esse é que você ainda está afim Me diz pra que fazer E aí, vai! Você pode ter o tempo pra pensar A minha vida se importa é saber Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura, não vou ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Ei! Eu não quero te crer na solidão Tô fazendo muita falta pra você Segura o coração apaixonado E você tá te dando visão Viva, vai! Segura a bolsa com medo Desse essa família, vai! Ontem te encontrei Você estava tão bonito E de mais Parecia ver que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está feliz De quem está de bem De quem está de bem E sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Eu quero ouvir essa galera, vai! Eu quero ouvir essa galera, vai! E ainda vai tomar Que não se ameia aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim Me diz pra que Joga pra cima e vai! Você pode ter um dedo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara não pra ter no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É a loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver Eu não quero te ter na solidão E essa galera pra sonar Joga pra cima Eu quero ouvir vocês Vê! Tô fazendo falta E aí? Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você E aí? Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você E você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara não pra ter no seu olhar Tô fazendo falta Tô fazendo falta Pra você É a loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Tendo solidão Tendo solidão E me comete tudo outra vez A esperança louca de talvez Me basta a ilusão E aí? Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar E aí? 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 O que eu sei é que jamais Eu me agarro nessas outras viagens Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração E aí? Por que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando E deixo saudade e nada mais Eu quero que vocês vim Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira E deixo saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Por que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Sem olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde Na minha paixão Na minha paixão Sempre a voz Pensamento distante E alguém perguntou O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Se deixa eu ver E pra ficar bonito Joga pra cima, porque eu quero ouvir Você quer me falar Eita, que lindo Você tem que voltar E que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada a sentir Na hora de amar Eu deixo o sol Se afastando do horizonte Igual você Que se escondeu de mim Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim E essa galera apaixonada Sem medo de contar E que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada a sentir E o que? Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobriu Você na amistade Você na amistade E aí com medo E aí com medo E que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Sempre fingiu Nada a sentir Nada a sentir Na hora de amar Oh, querido Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada a sentir Na hora de amar Oh, querido! Oh, querido! Você é insensível Você é insensível Na hora de amar Você é insensível Você já foi de azer Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas no erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Não escapou Seu olho Eu não sinto Ele se esmou Com um contato Diferente E aí E não é aí pra eu ver E não é aí pra eu ver Vai eu ver o grau de timidão Se um lado a ver tem isso nada a ver E não é aí pra eu ver Porque ela vai ressonar Você tá uma mensagem De provar que você vai hoje me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê? Isso é tarde e tantas Mas um detalhe não escapou de hoje Eles esmolam com contato diferente E diz, quero ouvir, fala Eu mando um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de timidão Se um lado a ver tem isso nada a ver Eu mando um oi aí pra eu ver O que ela vai ressonar Você tá uma mensagem De provar que você vai Joga pra cima a boteca Eu quero ouvir assim, ó Eu mando um oi aí pra eu ver Você tá uma mensagem De provar que você vai hoje me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê? Isso é tarde e tantas E quem não sou faz bagulho Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele? Na sua vila do lado de um coração Segura o treco! Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cês sabem que eu tô sempre aqui Quando quiser desabotar Meu nome pra todo o céu Quando quiser Joga pra cima Eu quero ouvir vocês, ó Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse O quê? Tô triste com o ar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Aí! Tô triste com o negócio desse Segura o treco! Isso é tarde e tantas GEP! 2, 24 Tô triste com o coração Já vai jogar aquela vez Já já! Quero ver se eu te vai Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cês sabem que eu tô sempre aqui Quando quiser desabotar Meu nome pra todo o céu Quando quiser Já fica bonito Só vai pra cima Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse E aí! Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí! Tô triste com o negócio desse Cadê o gritinho? Segura o coração apaixonado Vem! Messias, o que aconteceu? Bora se apaixonar Boteco! Quem sabe cadê a senhora? Eu liguei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Eu sei pretensão Eu beijei um solteiro de aliança no poço Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada Tem pecado até o pescoço Mas não sei É o fim de nós dois depois Joga pra cima essa galera Pai jornada, boteca Eu quero rir Vem! Cê vem me buscar Cê vem me buscar Cê vem me buscar Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É a hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Nodos fugitivos Bebera bem que não tem alguém Não é assim pra ser segredo de ninguém Eu era alguém que não tem alguém Não é assim pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada Tem pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois Joga pra cima essa galera Joga pra cima essa galera Pai jornada, boteca Cê vem me buscar Cê vem me buscar Cê vem me buscar Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É a hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Nodos fugitivos Eu era alguém que não tem alguém Pra ficar bonito Cê vem me buscar 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 Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E aí? É a hora que tá Cê vem me buscar Amor no quarto de BR Nodos fugitivos Eu era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Mãozinha no chão E aí? No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa E agora eu juntinho comigo Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado E agora vai Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Quero ouvir Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa E agora apaixonada canta comigo assim Você pra mim Foi o sol De uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua paz será meu bem E só morrer de prazer Eu quero ouvir essa galera Juntinho comigo Vai Fazido o acaso Bem Fazido o acaso E capacitar o bem Coisa linda O meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Se todo o discípulo Que surpresa Ele nos preparou O meu amor Esse amor Estava inscrito Nas estrelas Estava assim Bola, boteco Sucesso pro coração Apaixonado, bebê É da de tantas raízes Você sempre fez os meus sonhos Sempre soubido os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Bola, boteco Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Salta a voz do coração Que ainda não vive Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Obrigado, gente! Mais sucesso pra se apaixonar, vai! Joga a mãozinha pra cima, boteco! Quem sabe vai cantar comigo Eu quero ouvir Quem ama E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Pra ficar bonito Mãozinha no céu, boteco Quero ouvir! Se resolver trocar O amor por um instante E o quê? Vem vida comigo Se pra você eu sou Insignificante E o quê? Vem vida comigo Se resolver trocar O amor por um instante Vem vida comigo Se pra você eu sou Insignificante E o quê? Vem vida comigo Bora, sucesso! Bom dia no céu Bom dia no céu Comita, amor Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Pra ficar bonito Joga pra cima Do tempo Eu quero ouvir! Se resolver trocar O amor por um instante Vem vida comigo Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Se resolver trocar O amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou Insignificante Mais uma vez O que é que eu quero ouvir vocês? Vem! Junte comigo Vai! Se resolver trocar O amor por um instante Vem vida comigo Se pra você eu sou Insignificante Se resolver trocar O amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Oh! Termina comigo Antes Termina comigo Antes Termina comigo Termina comigo Antes Vai doer Mas termina Antes E quem gostou dá gritinho! Na palminha da mão vai pra ficar bonito Tchau! 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 Quem sabe ia cantar essa comigo Eu quero ouvir! Tchau! Eu lembro que quando me deixou Eu vivi por você O coração tava sofrendo Não parava mais de ver Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo Porque seu beijo vale a pena E quem não vale é você E agora que Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E a galera apaixonada Joga pra se ver Amor não te quero mais É tarde É tarde É tarde É tarde Enquanto tu errou Comigo Tchau! Me manda com você Amor não te quero mais É tarde É tarde É tarde Enquanto tu errou E a galera apaixonada Joga pra se ver Vai E ele cuidou E ele cuidou E ele cuidou E ele cuidou E aí Muito melhor Ele cuidou 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 Ele cuidou Cuidou Ele cuidou E muito melhor que você Cuidou Sucesso apaixonado Isso é tarde Dentro dos botecos E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Comigo O teu amigo Cuidou Por você Amor não te quero mais É tarde Pra se arrepender Enquanto tu errou E a galera apaixonada Joga pra cima Comigo E ele cuidou E ele cuidou Ele cuidou E muito melhor Cuidou 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 Ele cuidou 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 Ele cuidou E muito melhor que você Muito melhor que você Muito melhor que você Bora arroçar Bebê Bora arroçar, bebê Arroça, arroça Oh, paixão Oh, paixão Joga a luz da boteca Tenta comigo, pra ouvir Fecho os olhos Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o cego Surreal E gosta de mares Pela que toda vez Joga a mãozinha pra cima Pra ficar bonito e só da voz A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E o quê? A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma E o meu desejo E me leva Até o céu Surreal E gosta de mares E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal E eu me sinto mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo De novo De novo E aí, Buteco? Fecho os olhos Obrigado Obrigado Bora rochar mais um pouquinho Bebê Chega sucesso Eita coração Que sapanha E antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher Quero ouvir Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua E vê O olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Chega mais sucesso Vem com o coração Vai chamar a lua Quero ver vocês lá Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua corrida E te deixar na mão Agora segura o coração Queria ser o segurança Na boate Pra falar Em versos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Te amo Me perdoa Você tem namorado Ouça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa Me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Bom demais Boteco Simbora minha banda Coração apaixonado Isso é Tati Dantas Vai Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo E nem sei Como amo Quero não lembrar Que às vezes Sem querer Me apanho Falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo E não sei como amo Tá no coração Às vezes Quero lembrar Te amo E não quero te amar Ah, 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 ah Para recordar a cidade A música A música A chumra O ritmo No ar O animal Que ronda No véu No ar Eu saio Dos teus olhos Eu rolo pelo chão Feito amor que queima Magia negra Sedução E não quero te amar E não quero te amar E não quero te amar Aqui Neste lugar Não há rainha Ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das cenas Tão longe do fim Afim de dividir Do fundo do prazer Do amor E o poder A música Na sombra O ritmo No ar O animal Que roda No vento No ar E quem não sou mais barulho Mãozinha no céu Pra ficar bonito Tchau 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 Dá palminha Dá um boteco Sucesso Com o coração Vai Quem sabe vai cantar essa comigo Nas antigas assim ó Quem diz pra ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Eu vou ser sério Tramas O sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar E aí Uh, quero você Como eu quero Uh, quero você Como eu quero O que você precisa É de um retorno total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um por si você dormir Pra ficar bonito O boteco vai Uh, quero você Dormir Mais uma vez que coisa linda E aí Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como cê vem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Cê vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como cê vem melhor Pra ficar bonito Mãozinha no céu Se vai Uh, eu quero você Como eu quero Mais alto Quero ouvir o boteco Uh, eu quero você Como eu quero Mais uma vez Vai ficar bonito Quero ouvir você já Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Como eu quero vocês na minha vida Joga pra cima aí Bala, boteco Vem Quem sabe canta, vai Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Viu E o pior é que sem nem deixar Só tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Insige que cê tá tomando Me perdemirar Será que cê deixa Só quem tá feliz Joga pra cima Boteco, a gente vai Oh, eu quero você Remata Só cê de bem devagarinho Dando volta a nossa boca Fica molhadinho A essa língua passando Oh, eu quero você Remata Só cê de bem devagarinho Dando volta a nossa boca Fica molhadinho A essa língua passando Vãozinha no céu Vãozinha no céu Vãozinha na mão Tchá, tchá, tchá Segura no treco Isso é da chidanda Vãozinha no céu Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jeito cê tá tomando Me perdemirar Será que cê deixa Eu participar Joga pra cima Boteco, eu quero ouvir Oh, vontade de ser escandudinho Oh, vontade de ser escandudinho Mata, só cede bem devagarinho Dono, bota na sua boca, fico molhadinho Joga pra cima, boteco, quero ouvir vocês, vai Oh, vontade de ser escandudinho Mata, só cede bem devagarinho Dono, bota na sua boca, fico molhadinho Ah, essa língua passando em mim Mandei dos grupos, hoje tem jet Dia de fluxo, noite promete A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa Bailão, ousadia, combão Pongão, ousadia, combão Cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão Bailão, ousadia, combão Bailão, ousadia, combão Tô na onda do lance Bailão, ousadia, combão 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 Oh, 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 oh! Obrigado, gente! Simbora Boteco, abre as portas já Meu amigo Lelu, bota pra clavar Bora Boteco, mãozinha no céu pra ficar bonito Quem sabe que eu tô junto comigo Eu tive um amor E aí? Amor da mulher Daqueles que matam Com sabor de saudade E aí? O meu ex-amor Mas você não merece Eu quero ouvir Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Vamos simbora Boteco Na guitarra Lelu E quem dançou tá gritinho Para recordar o apoio E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Quem sabe que eu tô comigo, vai? Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Pro meu jeito Te amei Te mostrei E o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Foi fiel Pra ficar bonito Vãozinha no seu rock Hoje eu acordei Viver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer o quê? Viver a falta de você Hoje eu acordei Viver a falta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Pra ficar bonito Vãozinha no seu rock Hoje eu acordei Viver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Viver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Se eu não beber, beber Fora do seco Mais uma, senhor Eita Mãozinha do céu pra ficar bonito Eita, coração que só apanha, papai Quem sabe vai contar comigo Não sei o que é que eu faço sem o seu amor E aí, eu bem estou sozinho Sem você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta E aí? Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor? Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar O meu coração está em pedaços Está em pedaços Pra ficar bonito, vamos, vem, canta! Irmãos de amor Eu não mereço esse castigo Irmãos de amor Pode até brigar comigo Irmãos de amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Bora que é sucesso! Ô coração, olha o boteco da Tati Segura a boteca da Vila Para os carações apaixonados E quem gostou, faz barulho! Segura o coração, só quem está apaixonado Joga a mãozinha pra cima, vai ficar bonito, vai Ô, segura o boteco da Vila! Que coisa linda! Quem sabe canta comigo, vai! Quando digo que deixei de te amar E o quê? Quando digo que eu não quero mais você Eu tenho medo de te dar o meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me tremo Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que nada mais E a galera apaixonada Joga a mãozinha pra cima, boteca e conta pra mim Quero rir! E essa loucura Dizer que não te quero Vou negar Mas pra que viver fingido Se eu não posso enganar Meu coração E aí? Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer Só mais o coração, vai Diz que é verdade E ainda você pensa muito E diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver E o que? Pra mim Obrigado, gente! Bora, meu safoneiro! É Messias, um acordeão! Isso é tarde da nossa vez Meu cara, vem pro teco, vai! Doente de amor Procurei remédio Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul Oh, oh, oh E cada dois Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava dormindo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Só os cachaceiros Joga pra cima Que a gente cura Sai Se nem sei o rumo Na rua que estou Muito vagamente Se lembrou Tem uma boate Aqui na zona sul E aí? Eu beijo demais Na rua que estou Na rua que estou Pela mulher A flor da noite Na boate azul Chega mais uma Meu gaiteiro Bora bebê Bora que é sucesso É Messias Não acordei Não é papai Isso é tarde Dantas Eu quero ouvir No nosso amor Jai Eu quero 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 Esqueça o meu telefone Não me ligues mais Porque já estou Cansado de ser o remédio Pra curar o seu fédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Eu quero Eu quero Eu quero Cansei de ser o seu palhaço Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz E aí? Por isso é que eu decidi Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eita coração Baixonado Bora mais um clássico A senhora Eita Vamos se unha Baixonado E o bateu Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande abo Eu quero ouvir essa galera, junto vai! E hoje eu me encontrei, me deixou mais triste O que? O meu abenço, o meu abenço Um fio de cabelo no meu palidão E lembrei de tudo entre nós, um amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando em nosso Sua E você me pede na ca... E que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer a babagem, eu tenho o tempo perdido Eu quero ouvir boteco! Que coisa linda! Que lenda, carga, sentindo o perfume O que você me pede na ca... O que? Você é homem Vamos embora Pra um bar Vamos embora Bebê Vocês estão com coragem Bebê cai Bebê cai Bebê cai Bebê cai Levanta Alô, meu batera, Rafinha, Maranhão Você vai puxar porque agora o boteco vai sair do chão, bebê Bora, sucesso Sai, 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 sai do chão Vamos embora Pra um bar Vamos embora Pra um bar Bebê cai 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 Só quem vai ficar bebo Sai, 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 sai do chão do chão E eu vou zoar e beber Colocar uma van Que é pra gente beber Sai do som, sai do som Vai lá lá, vai lá lá 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 Hoje tem barra, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Reprova a sogra, qual que é mais? Já preparei a baixa e a geladeira Tá lotada de cerveja, um moído, um gás é bom E aí, o Fred vai balançar E a caixão vai subir, fazer zunzum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar E a galera do boteco Sai, sai, sai do som que eu quero ouvir Eu, 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 eu Fala, mais um, seu poder É, Messias, não foi meu bebê E pra galera do Boteco, vai estar comigo Joga o copo pra cima, joga o copo pra cima Fica, Messias Aí eu pego, aí eu pego Bebo pra carai, bebo pra carai Aí eu pego, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai Fala, bebê Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora Aquela mala me assusta, pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau, sempre fica e ela sai Fica o louco, joga o copo pra cima e canta, vai! Aí eu pego, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai Aí eu pego, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai Pra ficar mudindo assim Aí eu pego, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu pego, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai Obrigado meus amores! Obrigado com você, Garcila! Bom dia, Garcila! Valeu, Garcila! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Todo dia ela passa na minha rua Sem nota minha presença sozinha vai Vejo seu vulto sumindo pela estrada Deito mas não vem o sono e ela vai voltar De novo vai passar em frente a minha janela E eu aqui querendo tanto ser... E essa vai parar meu piano, né? E minha tia Rosa Tudo ficou mais difícil de entender Quando você me pediu pra te esquecer Tentei encontrar outra paixão Mas no meu coração Só existe você Eu quero te amar Eu quero ficar Só você e eu Faz mal no céu Vem o gravações e osprimoscds.net Mas depois se transformou Em um grande amor Esse amor é como flor De primavera Quando é despedaçado É que a gente dá valor Volte amor Não me deixe nessa angústia tão sofrida Você é o grande amor Da minha vida Você é o grande amor Quando é despedida É que na minha vida Só existe você Você é o grande amor